Estou vendo o irmão com Bíblia a pregar o Evangelho. De onde que o irmão vem? Brasil. Meu nome é Ezequiel de Jesus Moura. Como é que ouviu falar do ministério do apóstolo Norco Tani? Eu conheci através do YouTube. Eu estava vendo outras pregações, aí entre elas apareceu o apóstolo Norco Tani. Aí eu entrei no vídeo que a gente tinha postado no YouTube. E através desse vídeo, como eu vi a igreja muito cheia, eu pensei comigo, deve acontecer muito milagre com esse homem. Aí eu fiquei assistindo. No decorrer do tempo, eu fui vendo o apóstolo através do YouTube. Depois da oração e profecia, como se senta agora? Me sinto bem. Me sinto como um poder estivesse correndo dentro de mim. O que espera da sua vida agora após a oração e a palavra profética do homem de Deus? E tudo o que o homem de Deus disse, eu criei e tomei posse. Porque eu estava assistindo um dia o programa dele e eu falei para Deus, se fosse de Deus mesmo para eu vir para esse lugar, ele ia falar meu nome. E no meio de tantas pessoas, ele falou só o meu nome e mais ninguém, só falou o meu nome. Então, aí eu decidi vir. E eu sou grato a Deus por isso. Qual é a mensagem de gratidão que dá a Deus? Eu agradeço muito ao Senhor Jesus pelo teu imenso amor e infinita misericórdia para comigo. Como bem o apóstolo disse, ele me escolheu como um vaso de honra. Eu sou um privilegiado entre muitos no meio de uma geração. E eu só agradeço a Deus por tudo que tem feito a minha vida. Qual é a mensagem que dá aos que ainda não visitaram o ministério e gostavam de vir e receber a oração? Eu quero falar para esses que estão vendo esse vídeo. Se você tem dúvida, não tenha dúvida. Crie em Deus. Assim como Deus falou com Abraão. Sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão foi pela fé. E Jesus disse que o que agrada a ele é a fé. Então venha pela fé. De agora em diante. Está ungido. Vá, está abençoado. Vá nas mãos. Tchau. A CIDADE NO BRASIL